Elas ficam loucas quando chega o Pedro volte Pro Guilherme e Borges, elas vão sentar Quando o baile começar, melhor se preparar Pro som, eu tô com o tio É fácil pra ela jogar, é só tu selecionar Mais bela da cidade, por três tem que vai sentar Que ela desce devagar, sobe devagar Se envolve, mas depois você some Que ela desce devagar, sobe devagar Se envolve, mas depois você some E aí DJ, chama elas que hoje a noite é envolvente Sou mulher gostosa, desce, com whisky na mente E joga a bunda pra trás, e joga a bunda pra frente Desce, 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 vem, com whisky na mente E quantas vezes me encontrou só pra sentar de madrugada Sei que tu é safado, empina pra hipnotizar Depois que bebe um pouquinho, fica toda descarada Só, só, só sequência, boto com carinho No blo, blo, carinho no blo, blo, escuro No blo, blo, gostoso, sei que tu quer sentar pra mim No blo, blo, carinho no blo, blo, escuro No blo, blo, gostoso, sei que tu quer sentar pra mim Que ela desce devagar, sobe devagar Se envolve, mas depois você some Que ela desce devagar, sobe devagar Se envolve, mas depois você some Que ela desce devagar, sobe devagar Se envolve, mas depois você some E aí DJ, chama elas que hoje a noite é envolvente Sou mulher gostosa, desce, com whisky na mente Tu joga a bunda pra trás, tu joga a bunda pra frente Desce, 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 vem, com whisky na mente E aí DJ, chama ela desce, vem, com whisky na mente E aí DJ, chama ela desce, vem, com whisky na mente